Fala, fala, galera! Meu nome é Lucas Nunes e eu sou professor de física lá do canal Física Know How. E hoje eu estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos para resolver a questão de número 3 da primeira fase do vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ano de 2021. Foi uma prova aplicada no ano de 2021 para entrar no ITA neste ano que estamos agora em 2022, beleza? Uma informação importante é, se você está estudando para algum vestibular, para algum concurso militar ou vai prestar algum concurso público que cobre conhecimentos de física, eu te convido a ir lá no meu canal acompanhar o trabalho que eu tenho desenvolvido por lá. Toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, eu posto um vídeo de soluções de problemas de física. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui um card aqui em cima para você se inscrever no meu canal, beleza? E a última informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora, vamos aqui para a resolução deste problema de física que vai envolver um pouco ali de colisões, conservação do momento linear. E no finalzinho, a gente vai trabalhar ali um pouco sobre lançamento horizontal, beleza? Sem mais delongas, vamos para a solução deste problema. Uma bola de gude de raio Rzinho e uma bola de basquete de raio Rzão são lançadas contra uma parede com velocidade horizontal de módulo Vzinho e com seus centros a uma altura Hzinho em relação ao chão. A bola de gude e a bola de basquete estão na iminência de contato entre si, assim como ambas contra a parede. Desprezando a duração de todas as colisões e quaisquer perdas de energia, calcule o deslocamento horizontal ΔS da bolinha de gude ao atingir o solo. Então, nós teremos que trabalhar aqui com alguns parâmetros que eu decidi anotar aqui para a gente não se perder, beleza? O primeiro deles é o raio da bolinha de gude, que no caso aqui é Rzinho, o raio da bola de basquete que é Rzão, a massa da bolinha de gude que eu chamei de Mzinho, a massa da bola de basquete que eu chamei de Mzão. Aqui, no caso, a massa total do sistema, que é a massa da bolinha de gude somada com a massa da bola de basquete. E aqui eu estou considerando o sistema composto somente pela bola de gude e pela bola de basquete. E a velocidade inicial de cada bola, no caso aqui o módulo é Vzinho, com a sua direção na horizontal e o seu sentido para a esquerda, tá? Então, eu dividi aqui esse esquema em duas etapas, tá? Na primeira etapa, deixa eu tirar aqui um pouco esse zoom. Na primeira etapa, nós temos a bola de basquete, tá? E a bola de gude sendo lançadas aqui contra a parede, beleza? A bola de basquete de massa Mzão e com velocidade aqui horizontal para a esquerda de módulo Vzinho, tá? E a bola de gude de massa Mzinho com velocidade horizontal para a esquerda, também de módulo Vzinho. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é considerar o meu referencial. O meu referencial na horizontal vai ser para a direita. O que que isso significa? Significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na horizontal para a direita vai ser uma grandeza vetorial de sinal positivo. Então, inicialmente, a minha bola de basquete tem velocidade menos V e a minha bola de gude tem velocidade menos V porque ambas estão indo para a esquerda contra o referencial que eu adotei, beleza? Agora, vamos aqui para o segundo momento, né? Que eu estou chamando aqui de segunda etapa, tá? Nessa segunda etapa, percebam somente o desenho, tá? Esqueçam essas equações por enquanto. E aí, nessa segunda etapa, eu estou chamando uma etapa antes da colisão, tá, ok? Um momento antes da colisão entre a bola de basquete e a bola de gude, tá? E aqui nessa etapa, percebam que na primeira etapa, ambos estão indo para a esquerda. Então, aqui no caso, a bola de basquete vai bater na parede primeiro que a bola de gude. Então, a bola de basquete bate na parede com velocidade menos V, tá? E ela retorna depois do choque com a parede, a bola de basquete retorna com velocidade, também de módulo V, só que agora com sinal positivo. A pergunta é, Lucas, por que ela retorna com uma velocidade de módulo V? Porque, pessoal, o problema disse que a energia se conserva. E aqui eu estou considerando que, neste pequeno período de tempo da colisão, tanto a bola de basquete quanto a bola de gude não terão as suas alturas modificadas. Então, a energia mecânica da bola de basquete e da bola de gude, durante a colisão, vai se resumir à conservação, no caso aqui, da energia cinética, beleza? É óbvio que a gente tem aqui a energia potencial gravitacional para cada bola, só que ela permanece constante, tá? Então, a conservação aqui, eu vou considerar somente a conservação da energia cinética para pensar aqui nessas duas velocidades. Então, como a energia cinética da bola de basquete se conserva, tá? Então, ela vai retornar aqui com velocidade de módulo V, só que agora para a direita, então, vai ter o seu sinal positivo, beleza? E a bolinha de gude continua indo de encontro agora à bola de basquete, para ter o choque, tá? Então, a bolinha de gude continua aqui com velocidade menos V, beleza? E aqui, olha só, depois da colisão, que é a terceira etapa, tá? É a etapa que eu estou chamando aqui de após a colisão entre a bola de basquete e a bola de gude, tá? Nós teríamos aqui uma velocidade VB para a bola de basquete, ou seja, a bola de basquete vai ter uma velocidade VB depois da colisão e a bolinha de gude vai ter uma velocidade VG, que eu que chamei de VG, após a colisão, tá? E eu sei que essa bolinha de gude, depois da colisão, ela vai para a direita, então, ela vai ter um sinal aqui positivo. Como que eu sei que ela vai para a direita? Porque, senão, o problema não teria lógica, né, se ela não fosse para a direita, né? No caso aqui, ela vai para a direita porque ela vai ter um alcance horizontal para a direita, nesse caso, e a gente tem que calcular esse alcance, tá? Só que, através dos cálculos, daqui a pouco, eu vou provar matematicamente que essa bola vai sim para a direita. E, da mesma maneira, eu vou provar que essa bola de basquete também vai para a direita depois da colisão, tá? Só que, se eu quiser ser mais criterioso, a princípio, eu não posso afirmar nada sobre os sinais dessas velocidades VG e VB, tá? Depois da colisão, porque eu ainda não sei, beleza? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou escrever o momento linear do sistema, lembrando que o sistema aqui eu estou considerando composto somente pela bola de basquete e pela bolinha de gude. Então, o momento linear inicial do sistema, que eu estou chamando aqui de P0, vai ser o momento linear da bola de basquete, massa da bola de basquete vezes a velocidade da bola de basquete antes da colisão, mais o momento linear da bola de gude, ou seja, a massa da bola de gude vezes a velocidade da bola de gude antes da colisão, que é menos V, tá? Então, o momento linear do sistema inicial vai ser Mzão Vzinho mais Mzinho Vzinho, beleza? E aqui a conservação é vetorial, porque a conservação do momento linear em uma colisão é uma conservação vetorial e não somente em módulo, beleza? Então, até um determinado momento da solução deste problema, eu vou carregar a notação vetorial, ok? E aqui, após a colisão, qual vai ser o momento linear final do sistema após a colisão aqui? Que eu estou chamando de PF, tá? Vai ser o momento linear da bola de basquete após a colisão, ou seja, a massa da bola de basquete vezes a velocidade da bola de basquete após a colisão, mais o momento linear da bola de gude após a colisão, que no caso é a massa da bola de gude, vezes a velocidade da bola de gude após a colisão, e a gente vai ter que encontrar esse cara aqui, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, né, vai ser escrever a conservação do momento linear dessa colisão. Por que a conservação é considerada aqui? Porque o problema disse para a gente desprezar o tempo de colisão. Quando o tempo de colisão é muito curto, a gente pode escrever a conservação do momento linear desta colisão. Outro argumento que a gente pode utilizar é sobre o sistema ser fechado. Como eu estou considerando o sistema composto somente pela bola de basquete e pela bola de gude, onde o sistema está fechado, não há forças externas atuando sobre esse sistema, e mais uma vez, a gente pode considerar seguramente que a gente tem a conservação do momento linear dessa colisão. Então, se o momento linear se conserva, o momento linear inicial é igual ao momento linear final, tá? Então, o momento linear aqui inicial é mzão vzinho menos mzinho vzinho, que a gente encontrou lá em cima já, e o momento linear final é mzão vezes vb mais mzinho vezes vg, beleza? Então, eu vou colocar aqui o vzinho em evidência do lado esquerdo da minha equação, e aqui eu vou ter vzinho que multiplica mzão mais mzinho, isso é igual a mzão vezes vb mais mzinho vezes vg, beleza? E outra coisa que eu vou escrever aqui também vai ser o coeficiente de restituição dessa colisão. Essa é uma colisão considerada uma colisão perfeitamente elástica, por quê? Porque a energia cinética dessa colisão, ela se conserva. Então, em uma colisão perfeitamente elástica, nós temos aqui o coeficiente de restituição dessa colisão como sendo 1. Então, o nosso e minúsculo vai ser igual a 1. E como que a gente calcula o coeficiente de restituição em uma colisão? Vai ser o módulo da velocidade relativa de afastamento menos o módulo da velocidade relativa de aproximação. Ou seja, a velocidade relativa de afastamento, eu escrevi como sendo a velocidade da bola de gude após a colisão menos a velocidade da bola de basquete após a colisão. Tudo isso dividido pela velocidade da bola de basquete antes da colisão menos a velocidade da bola de gude antes da colisão. Isso tudo tem que ser 1, tá? Essa razão tem que ser 1 porque é uma colisão perfeitamente elástica. Então, no final das contas, eu vou ter Vg menos Vb é igual a 2Vzinho. E aí, eu vou isolar a velocidade da bola de basquete após a colisão. E aí, eu encontro que a velocidade da bola de basquete após a colisão vai ser a velocidade da bola de gude após a colisão menos 2Vzinho. E aqui é uma equação também que é importante. Eu vou guardá-la e eu vou utilizá-la agora, beleza? Bom, e aí o que eu vou fazer com essas equações? Eu chamei essa equação aqui de 2 e essa equação de 1 e eu vou substituir a equação 2 na equação 1. E a partir desse momento, eu vou deixar de carregar a notação vetorial, mas certamente a gente vai encontrar uma conclusão aqui vetorial para Vg e Vb, tá? Fiquem tranquilos. Então, quando eu substituo 2 e 1, do lado esquerdo da equação, eu vou ter V que multiplica M mais Mzinho. E do lado direito, eu vou ter M que multiplica Vg menos 2V mais M vezes Vg, beleza? Então, eu vou trabalhar essa expressão até chegar nesta expressão aqui, que é o ponto-chave do problema, tá? Vzinho que multiplica a massa da bola de basquete mais a massa da bola de gude. Isso vai ser igual à velocidade da bola de gude após a colisão, que multiplica a massa da bola de basquete mais a massa da bola de gude, menos 2 vezes Vzinho vezes a massa da bola de basquete, beleza? Então, olha só. A gente trava aqui, e aqui é o ponto mais importante do problema, que é quando você tem que ter uma grande sacada para fazer aqui algumas estimativas, tá? A estimativa vai ser essa. Vamos aqui para um rascunho que eu vou escrever de vermelho aqui, tá? Olha só. Vamos estimar, se você der um Google aí, você vai encontrar uma massa média aí para a bola de basquete, principalmente na categoria profissional masculina, de 600 gramas, tá? E vamos considerar, vamos estimar aqui, né? Como a gente está fazendo uma estimativa, vamos fazer uma coisa matematicamente aqui mais segura, né? Como a gente está fazendo uma estimativa, vamos estimar também que a massa de uma bolinha de gude seja ali aproximadamente 20 gramas. O que eu posso escrever aqui? Eu posso pensar numa espécie de razão, a razão Mzinho dividido por Mzão, ou seja, a massa da bola de gude dividida pela massa da bola de basquete. E eu vou encontrar aqui uma dízima periódica simples, no caso aqui, 0,033, né? No caso aqui, ó. Ou seja, em porcentagem, isso significa 3,333%. Ou seja, a massa da bola de gude tem ali, né? Equivale a cerca de 3,33% da massa da bola de basquete. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu estou querendo dizer que a soma de Mzão mais Mzinho, ou seja, a massa da bola de basquete somada com a massa da bola de gude é muito próximo da massa da bola de basquete. Quando eu faço essa soma, o valor da massa da bola de gude não altera tanto esse valor. Então, isso aqui é aproximadamente Mzão. E quando eu chego, quando eu faço essa estimativa e essa conclusão, o que a gente chega aqui? A gente chega no seguinte, que Vzinho que multiplica Mzão é igual a Vg, ou seja, a velocidade da bola de gude após a colisão, que multiplica Mzão menos 2 vezes V vezes Mzão. E agora, o que eu posso fazer com essa expressão? Eu posso dividir toda ela por Mzão, tá? E aí, a conclusão que eu vou chegar para Vg é a seguinte, a velocidade da bola de gude após a colisão vai ser 3 vezes Vzinho. E eu posso pensar aqui de forma vetorial, tá ok? Ou seja, após a colisão, vamos voltar lá para o nosso esquema, né? Após a colisão, a velocidade da bola de gude em relação ao nosso referencial, né? Lembrando que o nosso referencial aqui está adotado para a direita, é um referencial positivo para a direita. Então, a velocidade da bola de gude após a colisão é 3 vezes Vzinho positivo. Então, a bola de gude retorna, tá? Aqui com 3 Vzinho, beleza? E você deve estar se perguntando, qual é a velocidade da bola de basquete após a colisão? Então, se você fizer a substituição, né? Nesse sisteminha aqui que nós montamos para encontrar Vg e Vb em função de V, você vai descobrir, se você fizer essa substituição aqui mesmo, olha, você vai descobrir que a velocidade da bola de basquete, vamos botar aqui, ó, a velocidade da bola de basquete após a colisão, ela é V. Olha só que interessante. Ela é V. Então, qual é a conclusão que a gente chega para a velocidade da bola de basquete após a colisão? Após a colisão, a bola de basquete não tem a sua velocidade alterada. Ela continua indo para a direita com uma velocidade aqui de módulo V, tá? Horizontal para a direita, que é um sinal positivo, beleza? Então, pessoal, a gente encontra a velocidade da bola de gude após a colisão, é 3 vezes Vzinho e agora a gente vai partir para a análise cinemática de um lançamento horizontal que é bem simples, beleza? Bom, e aí após fazer toda essa análise de uma conservação do momento linear nesta colisão perfeitamente elástica, a gente pode partir para a cinemática deste lançamento horizontal, ou seja, a bolinha de gude vai ser lançada horizontalmente com uma velocidade horizontal de módulo 3V, beleza? E a gente sabe que na direção horizontal a bolinha de gude vai realizar um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a velocidade Vg vai ser constante no tempo. Então, o Δs, o deslocamento horizontal desta bolinha de gude vai ser Vg, o módulo de Vg, vezes o tempo de queda, beleza? Só que quem é aqui o tempo de queda? A gente pode pensar no movimento retilíneo uniformemente variado na direção vertical, beleza? Ou seja, a altura H de queda, né, desta bolinha de gude vai ser meio que multiplica o módulo da velocidade, o módulo da aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado, beleza? E olha só, o tempo de queda, se eu isolar aqui o tempo de queda, o tempo de queda vai ser a raiz de 2H dividido, né, ó, a raiz de 2 vezes H dividido por G, beleza? Dividido pelo módulo de G. Só que você deve estar se perguntando, Lucas, quem é a gazão? E aí, eu chamo a sua atenção também para um detalhe do problema, tá? A gazão é a altura da base aqui da bola de gude até o chão. Isso aqui é a gazão, tá ok? Ou seja, quem é que vai encostar no chão? O centro de massa da bola de gude, que é isso aqui, não vai encostar no chão. Então, a gente tem que desconsiderar o raio Rzinho da bola de gude. Então, a gazão vai ser, de fato, o desnível da base da bola de gude até o solo. Então, a gazão é a gazinho menos Rzinho. Beleza? Então, quando eu substituir aqui, eu vou ter que o tempo de queda, no caso aqui, o tempo de queda vai ser a gazinho, ó, ou seja, 2 vezes a gazinho menos Rzinho, 2 vezes a gazinho menos Rzinho, tudo isso dividido pelo módulo da aceleração da gravidade. Beleza? E quando eu substituo lá no cálculo do meu ΔS, eu vou ter Vg, ou seja, quem é Vg é 3 vezes V, vezes o tempo de queda, que no caso aqui vai ser a raiz de 2Hzinho menos Rzinho, né, opa, 2Hzinho menos Rzinho, tudo isso dividido pelo módulo da aceleração da gravidade. Beleza? E aqui, olha só, essa é a nossa resposta para o ΔS, o nosso deslocamento horizontal desta bolinha de gude ΔS que o problema chamou. Bom, depois de dar uma leve bugada aqui, a gente chega finalmente aqui no design do problema para encontrar a nossa resposta para o deslocamento ΔS, que no caso aqui vai ser 3Vzinho, né, que é a velocidade da bola de gude após a colisão, que multiplica pelo tempo de queda raiz de 2H menos Rzinho, Hzinho menos Rzinho, dividido pelo módulo da aceleração da gravidade. Beleza? Então, pessoal, fica aí essa resolução para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu! Legenda Adriana Zanotto